das caminhoneses que Deus tem realizado, que o Senhor tem feito. Paz, igreja! Amém! Meu testemunho, eu fico muito feliz de estar contando. A gente participou das 12 noites, a gente batizou e é meu esposo no dia 30 do ano passado. E hoje com muita alegria eu venho contar que a gente participou das 12 noites. Ano passado minha irmã era batizada, aí a gente batizou no dia 30, aí ela se batizou no ano passado também. Hoje, pra honra e glória pro Senhor, tem mais 5 pessoas na minha família batizadas, 4 deles estão aqui. Um irmão, minha cunhada, meu cunhado e um sobrinho. Esse é meu testemunho, pra dizer que os irmãos não desistam de orar e buscar os seus familiares. Porque Deus só tá começando a boa obra deles, minha vida, na vida da minha família. E Ele vai completar o meu. Aplausos Aplausos Aplausos